Olá, está começando mais um TV Campus Entrevista. E hoje vamos falar de instrumentos de avaliação institucional, porque está acontecendo aqui na UFSM até o dia 31 de julho o processo de avaliação de professores por estudantes da universidade. E para falar conosco sobre este assunto, estamos com a professora Marta Daim. A professora Marta é coordenadora da CPA, Comissão Própria de Avaliação, além de pró-reitora de graduação da UFSM. Professora, muito obrigado pela participação, pela disponibilidade para falar sobre esse assunto tão importante. Um prazer estar aqui, Davi, poder esclarecer um pouco sobre as avaliações. Professora, no que consiste o trabalho da CPA dentro da Universidade Federal de Santa Maria? Bem, a CPA, como o nome está dizendo, é uma comissão própria de avaliação e ela tem componentes de vários pontos da instituição. Nós temos várias comissões setoriais de avaliação em cada unidade de ensino e membros dessas comissões setoriais participam da comissão própria de avaliação. Por que a gente fala em avaliação, Davi? Porque o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, os sinais, prevê a avaliação do aluno, e isso nós temos através das provas do ENAD, prevê a avaliação dos cursos, e isso nós temos quando nós recebemos comissões externas para avaliar nossos cursos, e prevê a avaliação da própria instituição. Dentro da avaliação da própria instituição, nós temos também a avaliação docente pelo discente, que é o período, vamos dizer assim, do ano que nós estamos agora vivenciando esse tipo de avaliação. E quais são os objetivos dessa avaliação do professor pelo aluno? Na verdade, assim, ela foi instituída, essa avaliação, ela foi instituída por uma portaria, a portaria 554 de 2013, onde coloca que a avaliação docente pelo discente poderá incidir na sua progressão funcional. Nós entendemos que é uma legislação que precisa ser cumprida, mas também nós entendemos que, muito além disso, essa avaliação deve nos servir também para nós tratarmos de qualidade dos nossos cursos. Então, na ocasião em que essa portaria foi instituída, eu lembro que o reitor até ficou um tempo, assim, pensando em como colocaria essa avaliação docente pelo discente em prática, chamou a Prograde, chamou também a Proplan, e nós entendemos, em conversa comum, que essa seria mais uma ação de avaliação da CPA. E a CPA tomou para si essa ação e vem trabalhando já há um ano e meio nesse processo, que certamente precisa ser melhorado a cada dia, mas estamos a cada dia melhorando e procurando encontrar uma boa participação dos nossos alunos nesse processo. É sempre importante destacar que o trabalho da comissão é também de avaliar, trabalhar as próprias avaliações e fazer ajustes conforme os anos, não? Exatamente, Davi. Esses instrumentos, eles estão permanentemente em avaliação. Nós recebemos feedbacks de várias unidades e levamos esses assuntos para a CPA para poder alterar esses instrumentos e é lógico que também, que é importante a gente colocar, que cada novo instrumento acaba sendo validado para ser aplicado. E professora, essa avaliação também tem um caráter pedagógico, já que os alunos participam diretamente desse processo. Por que é importante que os estudantes participem desse processo de avaliação docente agora no final do semestre? É importante a gente salientar que existem alunos, existem acadêmicos na comissão própria de avaliação. Então, eles procuram realmente representar o meio estudantil e trazer essas contribuições. Qual é a reclamação que a gente ouve muitas vezes? Mas onde estão os retornos dessas avaliações? É muito importante que a gente deixe claro que lá na página da avaliação institucional e também as páginas das comissões setorais de avaliação deverão estar os resultados das avaliações docentes pelo discente. Logicamente, não pontualmente de cada docente, mas aquele aspecto geral da avaliação que as disciplinas receberam. Então, é muito importante que o nosso acadêmico veja isso, que se aproprie desses resultados e perceba que ele precisa participar mais. Hoje, nós temos um índice de participação baixo ainda dos acadêmicos. Isso torna pouco representativo o resultado final. E a gente entende que não é obrigando o aluno a responder que a gente terá um resultado favorável. Nós precisamos que o aluno responda conscientemente e para isso a gente precisa que ele... Um trabalho de sensibilização dele. E nesse sentido, a gente está procurando fazer várias notificações através do portal do aluno. E quais são as ações de sensibilização? São várias que foram elencadas aqui. Vocês têm feito um trabalho, inclusive um trabalho bem grande nesse sentido de incentivar os alunos a participarem, né? Isso. É muito importante a gente colocar aqui que todo o apoio administrativo a gente recebe da COPLAY, que é a Coordenadoria de Avaliação Institucional que está dentro da PROPLAN. Então, os servidores de lá, eles tomam para si toda essa questão de divulgação do trabalho da CPA e fazem isso muito bem. Então, assim, o nosso aluno, ele recebe notificação no portal do aluno. Aquele aluno que ainda não respondeu, hoje nós temos um índice de mais ou menos 15 a 20% de alunos que responderam do nível superior e 30% dos de ensino médio e técnico. É, o todo 4.124 alunos da graduação já participaram. Exatamente. Dos 21 mil e poucos. São 21.555 alunos da graduação aptos a participar e 1.868 do ensino médio e técnico que também participam dessa. Participam da avaliação. Então, é muito importante, assim, que ele receba as informações para responder esse questionário. Então, essas notificações, esses alunos que não responderam também estão recebendo notificação, lembrando que eles devem responder a avaliação. Banner físico, banner web, chamadas na página. Uma última ação que foi feita agora em conjunto com o NTE foi um filmezinho que foi veiculado na página da universidade colocando todas essas questões, né? Que o aluno não precisa ter receio, isso é sigiloso, é realmente um cuidado que eu acho que a gente precisa ter e a gente precisa vencer essa barreira, que eu entendo que é muito cultural também. Então, o aluno pode, até o dia 31 de julho, participar desse processo no Portal do Aluno? Pode não, deve. Ele deve, Davi, porque realmente é aí que vão estar, é esse instrumento que vai fazer com que melhorem aquelas coisas que ele julga que não estão adequadas. Ele precisa fazer isso e a gente conta com o nosso acadêmico para isso. ele faz do portal, ele faz em casa, ele faz no celular, como ele quiser. Porque é um jornal simples e objetivo. Exato. Então, reforçando o convite para todos os alunos da Universidade Federal de Santa Maria, que até o dia 31 de julho ele deve participar do processo de avaliação de docente pelo docente. Professora, muito obrigado pela participação. Obrigada, Davi. É um prazer. A gente fica por aqui com mais um TV Campus Entrevista. Continue com a nossa programação no canal 15 da NET. Você também pode nos acompanhar pelas redes sociais, facebook.com.br e também no nosso canal no YouTube. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.